Música Bom pessoal, vocês sabem que eu como biólogo sou apaixonado por todo o grupo de animais, mas talvez um dos grupos que eu tenho a mais paixão desde moleque são os insetos, os artrópodes em geral. E eu tenho o privilégio, gente, de morar aqui na Serra da Cantareira, como todo mundo sabe, no meio de uma reserva maravilhosa e a quantidade de insetos que nos visitam é enorme. Então hoje apareceram muitos insetos aqui e eu resolvi fazer um videozinho aqui no YouTube para vocês conhecerem um pouco mais da diversidade de insetos que tem aqui. Um que eu ia mostrar para vocês é só eu voando, mas é que... Gente, quem não conhece besouros, né? Nossa, gente, besouros são animais conhecidos como coleópteros, para quem não sabe. Coleópteros quer dizer cóleo, quer dizer caixa ou tampa. Pteros quer dizer asa, né? Então são asas dentro de estojos, porque eles parecem que não sabem voar, mas voam muito bem. Então, pessoal, muita gente tem cânico de besouro. Essa espécie acontece muito aqui, eles estão indo embora, né? Porque eles estão voando, porque eles estão muito espertos. Mas assim, é uma espécie muito interessante de besouro. E eles são polinizadores também, para quem não sabe, muitas espécies de besouro entram nas flores e são polinizadores. Vão voando de uma flor em outra e também fazem polinização. Essa é uma espécie muito comum aqui, né? Vamos ver se eles vão voar. Olha que legal. Eles abrem os élitros e saem voando. Vamos ver se mais alguns vão pegar voando aqui. Não, esse não quer ir embora, não. Esse quer ficar aqui. Então, essa espécie aqui é muito comum nessa época, gente. Eu não sei dizer o nome, mas é bem comum. Vamos liberar eles. Vamos para o mato, galera. Aí, olha, tem uma outra espécie de besourinho aqui, só que como esse já não é tão comum, mas é aparentemente um besourinho muito comum, pretinho e tal, mas também é diferente desses meio roxinhos que vocês viram aí. Não existe nenhum besouro perigoso, viu, gente? Todos são totalmente inofensivos. Alguns podem ter umas quelíceras ou umas pedipapos assim, mas foi embora. Mais agressivos e tal para se defender, mas é mais para roer madeira. Mas não existe besouro com ferrão que pique ou que faça mal, né? Aqui, olha, uma outra espécie de besouro bem pequenininha, deixa eu ver se eu consigo colocar ele na minha mão, que é da família Passalide. Esse besouro desse grupo aqui, existem de vários tamanhos, né? Parece que cada um nasce de um tamanho, mas são espécies diferentes. É um besouro que a larva dele geralmente broca e come madeira em decomposição, como grande parte dos besouros, né? Alguns vivem sobre a terra, as larvas, né? Mas assim, a maioria deles são animais que vivem, as larvas vivem comendo madeira e tal, que é bem interessante. Mas os besouros não são os insetos que eu, na verdade, artistas dessa aula aqui hoje que eu estou dando para vocês, não. Os coleópteros são muito interessantes, mas eu deixei os insetos mais legais que apareceram ontem para mostrar agora para vocês. Deixa eu soltar esse carinha aqui. Aqui não tem mais ninguém. Aqui nós temos dois insetos muito interessantes. Eu acho que vão voar, mas espero que não. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, gente, olha essa criaturinha que vai sair aqui no pote, ó. Essa pequena esperança, né? Que é tipo um gafanhotinho. E vocês veem que a camuflagem dela é tão perfeita, tão perfeita que ela parece uma folha seca, uma folha verde, e ela tem até tipo como se fosse um fungo no meio da folha, assim. Porque é tipo, a folha nunca está totalmente verde em natureza. Ela sempre tem uma broquinha, uma sujeirinha e tal. E essa espécie de esperança é muito legal, né? Ela é assim, muito camuflada, que parece uma folha mesmo, né? Que é muito bonitinha. É uma espécie de pequeno pote. Essa espécie já é adulta, mas é muito, muito interessante. Agora a estrela está aqui na minha mão, gente. É essa pequena espécie de bicho-pau. Aqui, os fazmídeos, né, que são, que é o grupo dos bichos-pau, são insetos extremamente interessantes, porque eles se camuflam e parecem muito um graveto, né? Daí o nome bicho-pau. Eu não sei se isso aqui é uma fase, é uma ninfa de alguma espécie que vai crescer mais, mas me parece uma espécie já adulta. Eu vou até pedir ajuda para o pessoal do Projeto Fasma, que é um grupo de biólogos que trabalham exclusivamente com esse grupo de insetos, né? Os bichos-pau, para depois identificarem para mim. Esse animal estava no chão, e a gente achou, parecia um gravetinho. E quando a gente pegou, ele ficou imóvel e duro como se tivesse morto. A gente achou até que estava morto, mas na verdade está bem vivo. Na maioria dos bichos-pau, nem todos, mas na maioria, os machos têm asas e as fêmeas não têm asa. Então, como esse aqui não tem asa, e se for uma espécie já adulta, seria uma fêmea com certeza, né? E esses animais se camuflam de uma forma impressionante, né? No meio de um graveto seco, você não consegue ver esse animal. Todos os bichos-pau são totalmente inofensivos, são todos vegetarianos, só comem folhas e brotinhos e tal, né? E são animais extremamente interessantes. Aqui em casa, já apareceram de 5 a 6 espécies diferentes de bichos-pau. Essa espécie é inédita, a gente nunca viu essa espécie aqui. Mas é extremamente interessante. Vocês veem, é da cor da madeira seca, né? E ela fica, ele geralmente quando você toca, né? Eu não sei se ele vai assumir essa postura, acredito que não, mas ele geralmente coloca o primeiro par de patas esticado para frente, junto com as antenas, então parece um graveto mesmo. Ó, eu comecei a tocar, ele, ó, tá na tose, eles fingem de mortos. Tá vendo? Então, esse é um comportamento típico, que o bicho-pau e muitos insetos se empregam. Mas assim, se um pássaro, uma coisa for tocar, como ele não esboça a reação, muitas vezes passa desapercebido e não é comido pelo seu possível predador, que seria um pássaro, ou mesmo um anfíbio, ou um pequeno lagarto, né? Então, você viu que ele estava andando na minha mão e foi só tocar que ele imediatamente assumiu a postura como se tivesse morto. Isso a gente chama de tanatose, que é esse comportamento que alguns animais, não só insetos, mas com alguns, como algumas cobras, até alguns outros animais, aplicam para tentar enganar a gente. Isso aqui é um golpe, né, que muitas vezes dá certo quando o predador vai embora e o bicho percebe que não há mais perigo, volta à sua atividade normal, né? Então, viu que legal? Eu ia falar da tanatose e ele fez exatamente o que eu tinha pedido. Ó, você pega, gente, ó. Parece que está morto. E olha o que eu falei, ó, o primeiro par de patas, eles esticam junto com as antenas, parecendo uma continuidade do tronco. Parece que fica um tronquinho maior, né? Então, vocês percebam, ó, o primeiro par de patas, ele estica, como eu falei, na mesma posição das antenas. Então, parece que ele fica um graveto maior com... Ó, acordou, ó. Acordou e falou, ó, estou cansado de fingir que estou morto, estou vivo demais, né? É uma defesa também desses animais. Muitas vezes eles soltam um líquido, uma secreção extremamente com cheiro ativo pela boca e muitas vezes também pela cloaca, exatamente para também afugentar um possível predador. Porque dizem, eu já li, que essa secreção que ele solta tem um gosto extremamente amargo, né? E que também assusta um possível predador que, porventura, venha a tentar mordê-lo, vai largar porque esse gosto é insuportável, né? Bom, o bicho-pau não parece realmente um inseto muito apetitoso, né? Seco, parece que não tem nada para comer, né? Mas é isso aí, gente. Eu só queria mostrar para vocês um pouco da diversidade de insetos que a gente tem aqui em casa, aqui na Serra da Cantareira, em São Paulo, né? Que é uma reserva biológica, né? E eu sempre falo para vocês, sempre que aparecem alguns insetinhos diferentes assim, eu faço questão de fazer um vídeo, mesmo que curto, para poder mostrar para vocês a maravilha do reino dos insetos, né? Olha, eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo rapidinho aqui sobre esses insetos, em especial a estrela que é o bicho-pau, né? Quem curtiu o vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, que deem aquele like, que compartilhem, porque é muito importante para a gente continuar assim, incentivado mesmo a continuar fazendo esses vídeos com esse tipo de conteúdo para vocês, porque eu sei que tem muita gente aí que nos assiste que são biólogos ou veterinários ou mesmo são apaixonados por animais e amam o reino dos insetos. Então, poder mostrar a diversidade desses bichos é sempre muito legal. Então, quem curtiu o vídeo, de novo, se inscrevam no canal, curtam, dêem um like, compartilhem, que é muito importante para a gente continuar fazendo esses vídeos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido bastante. Fica mais um pouquinho com o bicho-pau aí, ó. E aí, ó, tá bom. Obrigado.